Shalom, shalom, meus queridos irmãos, como está a sua mente, como está o seu coração? Espero que esteja tudo na mais perfeita paz. Eu sou o pastor Paulo Nascimento e esse é mais um vídeo resposta aqui do canal Falando de Bíblia. Shalom, shalom, meus queridos irmãos, como está a sua mente, como está o seu coração? Espero que esteja tudo na mais perfeita paz. Eu sou o pastor Paulo Nascimento e esse é mais um vídeo resposta aqui do canal Falando de Bíblia. Nessa feita, eu quero agradecer ao meu amigo, o poeta Rufilho, ele que é botafoguense e que aqui do Rio de Janeiro, na cidade de Iterói, de vez em quando fala comigo, tira a mão, anda comigo, porque o time dele lá de vez em quando ganha uma vitória em outra. Mas, falando de Bíblia, ele mandou um vídeo aqui muito interessante para a gente. Rubem, que já foi da tradição católica e que sempre manteve contato com seus irmãos da sua antiga religião, recebeu um vídeo e me enviou. E algo muito curioso nos deixou alarmado aqui. E eu quero compartilhar com você através da liderança do seu maior, que é o Papa. Dá uma olhadinha. E aí, meus queridos irmãos, você viu o vídeo aí? Você prestou atenção de que com um ele aperta a mão, faz a saudação do ósculo santo, e com o outro ele aperta a mão rapidinho, vira o rosto, não deixa a saudação do ósculo santo, e ainda bate assim com a mão. Estaria ele fazendo acepção de pessoas ali, dentre os seus liderados, alguém por ter uma cor de pele negra? Diz aí para mim, quero ler o seu comentário, porque falando-se de Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10, versículo de número 34, diz assim, E abrindo Pedro a boca, disse, reconheço, por verdade, que Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz, mas os homens fazem. Aí, curiosamente, há um gesto da mão esquerda aqui. E ele, apesar de apertar a mão, não permite a saudação que é corriqueira, que é natural entre eles, o ósculo santo. Por que que com um ele demora e com o outro não? Essa é a pergunta que não quer calar. Será que alguns líderes religiosos, e essa é uma pauta muito interessante da gente trabalhar, porque não é só da tradição católica, não. Porque tem líderes evangélicos, hoje, no Brasil e fora dele, que se sentem os maiorais, os intocáveis, como o caso daquela bispa lá em São Paulo, que na hora que ela está sentadona na cadeira real dela, que o povo vai colocar oferta aos seus pés, a irmã vai falar alguma coisa com ela e diz assim, Não fala comigo não, irmã. Toca o meu pé e vai embora. Você lembra? A duquesa, a duquesa, você entendeu, não é? A duquesa, a esposa do Duque. Uma falta de educação. Sabe? Uma falta de respeito com o seu liderado. Irmão, ou a gente trata todo mundo bem, ou se a gente agir dentro do preferencialismo, a gente vai ter problemas. Porque como líderes religiosos, nós não podemos ter time, panelinha, grupinho, a questão do preferencialismo na igreja. Ou você trata todo mundo igual, você não vai tratar igual, irmão? Entrega carteirinha e mete o pé. Porque o tratamento deve ser igual para todos. Porque em Deus não há acepção de pessoas. Atos 10, versículo de número 34. Porque Pedro disse, reconheço que Deus não faz acepção de pessoas. e ele estava falando de Cornélio, que era gentio. E mesmo não sendo um judeu como ele, já orava ao Senhor, dava ofertas ao Senhor e Deus se comunicava com ele. E aí, para você, houve um apelativo ali disfarçado de racismo ou a gente está enxergando coisa? E aí, deixe o seu comentário. Vamos para mais um bom bate-papo? Manda esse vídeo aí para o grupo de ensino lá da sua igreja, onde vocês discutem, porque é inadmissível que em pleno século XXI ainda haja racismo religioso. Ok? Deus abençoe a sua vida. Vamos juntos para mais um bom bate-papo, porque daqui nós seguimos a pauta. Beijão no seu coração, Rufilho. Falando de Bíblia. Você que quer ser um parceiro ou continuar sendo um parceiro para deixar esse programa no ar por mais dias, por mais tempo. Doando uma oferta, tem o QR Code na tela, tem o doar para fb.gmail.com. Você escolhe a forma aí. Deixa Deus te usar.